Rio de Janeiro tem de hoje a premiada companhia Le Plateau de Joux apresenta a Cinderela Lá 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 no Centro Cultural Banco do Brasil uma versão moderna e irreverente de um dos mais emblemáticos contos de fadas em 30 segundos no Rio de Janeiro tem de hoje nós temos uma Cinderela rodeada de croquise que é se tornar estilista uma madrasta malvada que adora um shopping center e vive com máscara de pepino no rosto invejosas, suas filhas desejam se tornar atrizes de um musical o antigalã, príncipe emo, luta esgrima e estuda na PUC a fada madrinha é uma musa do entretenimento e o pai de Cinderela, sempre ausente é um comerciante rico e cheio de estilo Aladdin Kelly a comédia musical Cinderela Lá 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 é a nova criação da talentosa dupla formada por Alexandra Goleck e Carla Candiotto que assina texto e direção do espetáculo encenado pelas atrizes Paula Fleiban, Helena Cerello e Bebel Ribeiro dá uma olhada vamos, vamos logo Cinderela mais depressa quer ir pra bem na fita de longe a mais bonita de perto a mais enxuta e por dentro a mais astuta referência de qualidade no teatro infantil a companhia Le Platou Dejus segue reformulando os mais famosos contos clássicos de fadas como João e Maria, Rapunzel, Peter Pan e Wendy Alice no País das Maravilhas Os Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho sempre de uma maneira muito bem humorada a característica da companhia que tem vários de seus espetáculos premiados pelo mundo inteiro você deve ser Cinderela eu mesma sou sua madrasta dirigida para crianças entre 12 e 9 anos Cinderela Lá 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 traz uma versão divertida e inteligente do conto de fadas mais famoso da humanidade o espetáculo teve sua estreia em 2015 aonde cumpriu uma temporada pra lá de bem sucedida no CCBB São Paulo e desde então percorreu diversos outros palcos da capital alguns palcos do interior paulista chegando também ao CCBB Belo Horizonte a diversas cidades do interior do Rio de Janeiro sendo apresentado para mais de 25 mil espectadores Mãe, esposa e madrasta Casamento não me basta Quero ser muito famosa Na mais linda e poderosa Rufos, tambores, repiques e maracas Sou sua fada madrinha Não se sinta sozinha Eu vou te cuidar Vou te proteger Precisa ser pra crer De agora em diante Nenhum sonho está Tão distante Pão Ribeiro faz parte da companhia desde 2005 Enquanto Helena Cerello e Paula Fleiban desde 2009 As três fazem um revezamento na interpretação Dos arautos do reino Dos objetos inanimados E nas celebridades que passam pelo baile real Para criar a sua versão Alexandra Golic e Carla Candiotto Foram buscar a origem da história escrita E a atualizaram para que as crianças pudessem se relacionar com o minedo A história se passa num quarto de costura Onde a heroína costurava com sua mamãe E pra se divertir Basta saber sorrir Basta saber cantar E dançar Basta saber sonhar Basta saber pedir O que é bom e é certo Está bom e é certo E antes de terminar o vídeo Já vou avisando Vou deixar cá na descrição Tudo o possível Para que você não perca a cinderela Horário, preço, endereço Não pede não Porque vale a pena E prepare o seu coração Dia 20 de julho Está chegando E com ele Transformers O último cavaleiro O quinto filme da franquia dos robôs automóveis mais amados da história E também Aí sim Dia 5 de agosto de 2017 Entrará para a história desse país A estreia de Dragon Ball Super No Cartoon Network É a continuação direta das aventuras de Goku e seus amigos Direto Sem passar pelo GT De Dragon Ball Z Não perca no Cartoon Network Dia 5 de agosto de 2019 Não pode esquecer Inscreva-se no canal Ative as notificações E se possível Daquela compartilhada gostosa Nas suas redes sociais Até a próxima